Alfa, ômega, princípio e fim, se ele é, se ele é, alfa, ômega, princípio e fim, se ele é, se ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor, Lírio do vale, estrela da manhã. Levanta o mar, e canta todo o Brasil, vai no meu dia. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor, ele é, se 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 ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor, ele é, se ele é, se ele é, se ele é, se ele é. Estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor, Lírio do vale, estrela da manhã. 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 Tchau, tchau. E agora, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele agora, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor.